Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para a sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tenho uma vírgula pro teu ponto final Não temo de amar Filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demoro Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Eu faço do meu jeito, não é do seu 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 jeito E aí